Vamos lá, hoje a pergunta vai ser bem interessante. O Paulo das Ervas já está olhando para o céu lá? Será que ele está olhando aquela estrela ali? O Paulo das Ervas, olhando para o céu, Paulo das Ervas? Eu estou pensando em uma coisa aqui, um ar de gratidão, né? Olha, olhando os passarinhos do céu e à noite descendo como um véu, trazendo a serenidade para a alma, acalmando, aumentando nossa calma, nos conduzindo ao repouso, para que depois de um dia de trabalho, possamos dormir bem e amanhã começar tudo de novo. Agradeço pelo sol que aquece e dá vida às plantas, pela chuva que revigora as folhas secas, pelo vento que acalma a tempestade, pelo vento que faz a bonanza, a produção das frutas, e leva as sementes, e leva as flores. Agradeço pelo amor da natureza que cura todas as nossas dores. Assim que rezo o caipira, quando num dia, depois da lida, fica olhar a natureza, vê como é bela e querida, como é bom essa vida, morar no meio da roça, ter tudo pertinho de nós, nossa casa, nossa palhoça, nosso remédio e alimento, o nosso pão e sustento, e a nossa esperança que engrossa. E nós continuamos na lida, sem se preocupar com os problemas, que lá na cidade grande ainda tem, nós só queremos fazer o bem, produzir o alimento, nutrir todas as pessoas, acabar com a fome, alimentar a gente, fazer o mundo melhor, cheio de esperança ao nosso redor, cheio de paz, além dos horizontes, e que desça a paz sobre os montes, e que Deus abençoe o caipira, aquele que lavra a terra, aquele que produz o trigo, aquele que produz o arroz e o feijão, aquele que traz a verdura, aquele que traz as frutas, e alimenta o seu corpo, e dá alegria no seu coração. Que Deus abençoe todos os caipiras, todos os produtores rurais, todos os homens do campo, que trabalham muito mais, do que vocês imaginam, para que não falte nada, na sua mesa, porque quando é meio dia, ou quando é seis horas da tarde, todo mundo se assenta, e agradece a Deus, e esquece do caboclinho, que lá na roça, muitas vezes, trabalhou, cansado e doente, para que você ficasse nutrido e forte. É assim a nossa vida, é assim a nossa vida, e assim será a nossa morte. Gratidão, por poder falar essa poesia. Gratidão, Paulo das Ervas, caramba, que força, hein? Que improviso, hein? Não escrevi. Não pergunta segundo quem escreveu, porque foi eu que falei. Felipe, eu estava aqui olhando a natureza, já dá um passeio, com a câmera na natureza. Pois é, Paulo das Ervas, eu aproveitei essa poesia maravilhosa, e eu fiquei sentindo a força dela aqui, em Paulo das Ervas, me mostrando, me mostrando aqui, todo esse verde, toda essa floresta, todo esse encanto aqui, olha, eu sempre fico encantado com esse, não sei se eu posso chamar de montanha, 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 né? Que dizem que aqui no Brasil não tem, mas para mim isso daqui é uma montanha enorme, pena, não ver a grandeza dela aqui na câmera. Tentei pegar os passarinhos também, mas vi que eles estavam, cantando, voando para o outro lado ali, eu falei, acho que não vai dar para pegar exatamente, mas aí eu não quis perder, Paulo das Ervas. A poesia que você estava fazendo, então para não ficar muito fora do que você estava falando, eu estava mostrando mais o que eu consegui aqui, sem perder ali o foco, para poder a gente chegar em uma prosa legal aqui agora. Vamos prosar então, mas depois dessa, para mim foi uma oração da gratidão, entendeu Paulo das Ervas? Mas foi uma poesia que deixei fluir. É, e não está escrito que você falou, não é? Não, se você quiser escrever, se você quiser transcrever, transcreve, mas eu falei conforme que veio. Nossa, ficou muito legal. Conforme que veio, por isso que eu gosto da roça. Ô Paulo das Ervas, e aí eu estou vendo que você está do lado de uma capelinha, eu trouxe uma pergunta bem especial hoje, que é o seguinte, as pessoas querem saber, Paulo das Ervas, eu posso fazer defumação com as ervas? E quais são as ervas? O que eu posso fazer defumação? Vamos entender primeiro a origem da fumaça, né? A gente já fez um vídeo falando sobre isso uma vez, eu vou repetir algumas coisas. Pode não ser igualzinho que eu falei da outra vez, tá? Porque tem gente cobrando que eu fale um vídeo hoje assim, livre, e amanhã eu falo outra, a mesma coisa, igualzinho, sem mudar uma palavra. Eu não estou fazendo depoimento para a polícia, eu estou fazendo poesia. Mas, ô Felipe, quando há 10 mil anos atrás surgiu a, os primeiros movimentos de produção de alimento, e o homem deixou de ser nômade, e passou a ser sedentário, porque ele aprendeu a criar, o primeiro animal que o homem criou foi a galinha, e o cachorro. O primeiro animal domesticado foi a galinha e o cachorro. Daí, ele aprendeu a plantar, porque ele começou a perceber que era engraçado, de repente nasci as plantas no chão, e aí começou a observar. Mas eu joguei um pedaço da fruta que estava ruim ali, e nasceu uma planta nova. Aí ele começou a imaginar a possibilidade do cultivo, da natureza. Aí ele começou a imaginar a figura do... Quem fez isso? Entendeu? Um dia um líder budista falou para mim, da mesma forma que a gente fala, Deus criou o homem, o homem criou Deus. É uma coisa intrínseca. Não existe como existe Deus sem o homem, e o homem sem Deus. Mas a gente fala assim, Deus criou todas as coisas, mas eu tive que arar a terra, plantar, colher, adubar, cuidar, zelá. Então, ele, Deus, partilhou do nosso trabalho. A nossa missão aqui na terra. E o homem pensou assim, mas se existe um Deus no céu, como é que eu vou me conectar com Deus? Aí quando vinha aquele nevoeiro que ia chover, aqui na roça a gente vê, está quente e de repente fecha uma nebrina assim, vai um nevoeiro, 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 vai chover. O homem imaginou que aquele nevoeiro era Deus mandando a fumaça do céu até nós. E ele não conseguia fazer o nevoeiro daqui para lá. Só que daí ele começou a perceber que, quando queimava as folhas secas, a fumaça subia para o céu. Aí surgiu, então, a conexão do divino e do astral. A chamada defumação ou insensação, ela surgiu junto com o início da agricultura, quando o homem passou a cultivar os seus alimentos. E daí ele queimava a terra. Tem gente brigando que foi queimada, né? É. Então, a agricultura primitiva, o cara fazia a limpeza, queimava a terra, selecionava as frutas ou as mudas que ele queria produzir e colocava naquele chão. Quando ele ia preparar a terra, que ele juntava todo aquele capim seco e punha fogo e a fumaça subia para o céu, normalmente o pajé, o xamã, o líder da tribo, olhava para aquela nuvem subindo para o céu e falava assim, se há um Deus no universo, que ele receba a fumaça do esforço do nosso trabalho. E daí essa fumaça chegava nos mais altos do céu e Deus compensava a gratidão nossa enviando a chuva para germinar a semente. Então, a relação da insensação, da... como é que se falou? De fumação. De fumação. Da queimada para a agricultura rústica, ela é intrínseca com as energias da natureza. Então, ele não queimava aqui o montinho de capim porque ele queria destruir a natureza. mas é porque aquela fumaça subia até os céus e Deus recebia a fumaça e falava assim, o homem está querendo produzir, eu vou mandar chuva para ele. E mandava a chuva. Era uma relação extremamente espiritualista. Não pergunta de que religião foi, quem foi, quem não foi, porque de cada dez pessoas que existem no mundo, oito nunca viu falar de Jesus. E os dois que viram falar de Jesus estão se matando para saber qual é Jesus que é melhor do que o outro. Entendeu? Então, não é uma questão puramente jesuística ou crística ou cristã ou judaica como a gente imagina. É uma questão do universo. Está acima disso tudo. E o Deus, que é o Criador do Universo, está acima de tudo isso ainda. Mas quando eu queimo aquela folha seca e a fumaça vai aos céus, eu vou purificar o ambiente? Não, eu vou criar um ambiente agradável, perfumado, gostoso. As plantas que a gente usa para defumação na lavoura, as pessoas usam folha de alho, cebola, palha de arroz, palha de feijão, palha de milho e fazem alecrim do campo, alecrim de jardim, arruda e faziam essas defumações na terra onde ia plantar para que Deus recebesse a fumaça e mandasse a benção da chuva. Se você acredita é assim, se você não acredita é assim também. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar. Então, e nem precisa ser religioso para fazer uma defumação? Não, não precisa. Ué, você toma veneno e não acredita que é veneno. Morre. Entendeu? Não precisa, não depende disso. E daí, as igrejas, né? Um dia eu vi o líder explicando que as igrejas ofereciam o cordeiro, o carneiro, o touro a Deus. Como que ele oferecia esse bicho a Deus? Ele abatia o bicho, botava no altar, queimava todo dia aquele bicho para a fumaça do animal que foi queimado chegar até Deus e Deus abençoar o rebanho. E a mesma coisa era com a produção do trigo, do arroz, do pão, do milho, do feijão, de tudo quanto é coisa. Então, quando nós estamos falando dessa insensação, da defumação, dessa pequena queimada agrícola que ocorre no mundo inteiro, ocorre e não vai parar de ocorrer, porque é um processo de tradição das pessoas que tem que se respeitar, de olhado com certo carinho, ela muitas vezes faz parte de um ritual de plantação, de colheita, de produção. E aí, quando a gente colhia a uva, fazia-se os vinhos, fazia-se a festa Baco ao Dionísio, que é o Deus do vinho, e todo mundo ia lá beber vinho, cantar, beber, divertir, fazer festa. Aqui em Mogi das Cruzes tem festa do Caqui, tem festa do Pêssego, tem festa da Ameixa. São as grandes festas agrícolas que existem. É quando a gente pegava um montão de coisas, as frutas que estavam estragadas, que não podiam ser usadas, também era queimadas para fumaça, ia ter Deus, e Deus abençoar a festa que o cara fazia. E aquela fumaça, aquele fogo, durante a noite, iluminava o ambiente rural, muitas vezes desprovido da energia elétrica, para dar condições que a festa prosseguisse pela madrugada. Aí as pessoas perguntaram assim, Paulo das Ervas, quais são as ervas que eu posso usar para defumação? O que você quiser. dentro de casa você pode usar pó de café, você pode usar pétalas de rosa, você pode usar casca de alho, você pode usar cebolinha, você pode usar salsinha. Agora é isso que você está falando. Deixa eu te perguntar, por que eu usaria pétalas de rosa dentro da minha casa? Para quê? Para trazer o amor. Está precisando, não é, Felipe? Então quer dizer que eles têm um sentido por trás, né? Isso. Tem um sentido. Eu não vou fazer ele por fazer, eu tenho um sentido. Então, um dia eu estava comentando uma situação muito interessante. Eu moro em uma cidade que tem festa todo dia. E um monte de gente vira festeiro. Ele vira festeiro para ter o nome dele na propaganda lá que ele é o festeiro. Não sabe nem por que ele está fazendo a festa. Todas as festas, quer seja cristão ou não cristã, quer seja para santo, para Deus, para o Exu, para a Pombagira, para a natureza, para a produção, para a colheita, todas as festas têm que ter um objetivo. Isso. Entendeu? A festa que não tem um objetivo é anarquia, como é que é? A larde, né? É alvoroço. A festa tem que ter um grande objetivo. E quando a festa tem um grande objetivo, as pessoas comprometidas com a organização da festa, tem um compromisso com todo o ritual sagrado que vai ter na festa, gente, tudo dá certo. Então, estamos vivos, superamos a Covid, fugimos da guerra, escapamos das doenças fatais, escapamos do acidente de trânsito, vamos dar um axé para a vida aí, vamos viver, amar, ser feliz, fazer defumação, fazer canto, fazer poesia, louvar, cantar salmo, rezar, orar, fazer procissão, porque nós estamos nessa terra, segundo os católicos, nós somos a igreja militante. Nós estamos próximos do dia de finados, né? Então, no dia de finados, a gente sempre lembra esse processo. Eu vou emendar aqui porque tem a tudo a ver. Isso. Você vai no cemitério e a turma acende vela, coloca incenso, coloca comida, coloca flores, é um ritual de como se unisse nós com os ancestrais que já se foram. E daí um dia eu estava querendo entender o que é, por que todo esse processo. Então tem três igrejas para quem é cristão, tá? Quem não é cristão fica pensando o que quiser, não é obrigado a pensar também comigo. Mas existe a igreja, a igreja militante que somos nós. Existe a igreja, penitente que são a alma daqueles que se foram, os espíritos, as crianças que foram abortadas, não nasceram, que suicidaram, que desapareceram. Essas crianças são a igreja penitente. E existe a igreja triunfante que é onde está o Deus, o Pai, Jesus, a Virgem Maria, São José, São Benedito, o Santo da Nossa Devoção, o Anjo da Guarda, o Guardião. essa é a igreja triunfante. Ela já passou por esse processo da militância, da penitência, e já está triunfando no céu, tá? Até eu vou pedir para o Felipe tentar jogar esse vídeo próximo do Dia das Almas, definado, porque nós vamos voltar. e quando você acende uma folha de mato aqui e fala assim, quero agradecer ao meu pai porque um dia ele passou por aqui e deixou esse pedaço de chão para mim, inevitavelmente o céu vai acolher a sua prece e algum benefício você vai receber. Não acredita? Faça o teste. Depois você conta para a gente. E se uma casa, Paulo das Evas, estou sentindo que uma casa está meio perturbada. Mesmo processo, faz essa limpeza. Você tinha até falado até um... Tinha até falado alguma coisa assim do alface, né? Isso, pode queimar alface, pode queimar a cebolinha, a salsinha, casca de alho. Isso daí é o que para combater essas energias mais pesadas? Para limpar todas as energias, deixar o ambiente saudável, agradável e feliz. E esses outros que você falou de pétalas de rosa, de café e tal é para trazer amor e alegria. Entendeu? Então é um processo. Agora fala assim, ah, você pode, eu não gosto que o senhor fique falando essas coisas. Eu estou respondendo perguntas que fizeram para a gente. Exatamente. Eu estou mostrando possibilidades de entretenimento. O nosso canal é um canal que cultua paz. Então nós estamos mostrando todas as possibilidades harmoniosas para que você viva bem. E se você quer o nosso abraço, sinta-se amado e abraçado. Coraçãozinho para você. Vai ser feliz. o que você faz para ser feliz? Se inscreve no canal, dá joinha, bate o sininho e dá um. Valeu! E fica aqui Paulo das Ervas, o meu gratidão porque você fez uma poesia que foi realmente... Felipe Choro! Foi de emocionável Paulo das Ervas. Exatamente. E eu falei, né? Gratidão. Então já que ficou o abraço, deixa eu dar um abraço aqui para o pessoal, né? Aê! Então está certo o Paulo das Ervas. Gratidão, viu? Gratidão demais. E vamos até o... Meu nome é Antômito, eu sou aqui do Rio de Janeiro. O que eu estou achando do curso? O curso é maravilhoso. Ele mostra coisas assim que eu nunca imaginei de conhecer, sabe? O que é a relação com a natureza que eu estou tendo é outra. Coisas que eu não enxergava, né? E definir o curso não tem nem palavras, sabe? É saúde, é riqueza, é prosperidade. Está me mostrando coisas maravilhosas. Estou amando, amando fazer esse curso. Gratidão, seu Paulo das Ervas, gratidão a toda a equipe. Estou muito feliz, estou muito satisfeita com tudo que eu aprendi, muito mesmo, e estou colocando em prática. É muito bom, maravilhoso.